Solta o Bic, o Beck e o Bic, caralho! Soca, 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 soca tudo na xoxota! Eu já, eu se enredeci! Ai, caralho! Lá no meu barraco ela sentiu a pressão Puxei o seu cabelo e só tapa no cachorrão Solta a malicinha que eu sei que você gosta Muda a posição e saia de mim de costa Joga a rabeta na minha piroca Joga essa rabeta na minha piroca Soca, 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 soca tudo na xoxota! Soca, 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 soca tudo na xoxota! Soca essa porra que é tua xoxota! Soca, 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 soca tudo na xoxota! Obrigado.